Cheguei em Doha, tô perdida, então o trajeto foi Guarulhos-Doha, foram quase 14 horas de voo E aí agora eu tenho uma conexão de 3 horas e pouquinho, e vou pegar o voo pra 21, são mais quase 9 horas de voo E aí de lá eu vou pra saúde de ônibus Uma vó pelada na mão pra entregar bastante coisa Mas eu cheguei Fiz trocar a bateria da GoPro também, tá acabando, olha aqui De novo tinha uma esteira e eu perdi, eu acho Eu tô perdendo todas as esteiras Eu e mais planta Alô mãe, também tiro foto com planta Agora eu vou passar pela segurança Então eu vou, não vou filmar a segurança, óbvio E aí depois eu volto pra filmar pegando as malas Eu não sei qual que eu pego primeiro, né? O primeiro malo, segurança, eu não sei Eu vou descobrir Vamos descobrir Tem uma galera preenchendo um rolê ali, mas eu acho que é o QCode que eu fiz online Eu acho Não sei Tô descobrindo Agora a gente tem que descobrir onde é que pega a malva E é assim que funciona, ó Pera aí Já me cantaram o número aqui, mas eu vou mostrar pra vocês Deixa eu virar a câmera aqui na esquerda Ó Vocês tem que achar o número do voo Provação 858 18 E aí agora A gente segue a placa E vai até o 18 Falta mais uma ainda Ih, tá tudo amassada, ó Agora não curva nada A gente tem aqui mesmo Só com todos os lacros Tem que abrir só todos os lacros na mala aqui dentro Vamos Vamos Agora é só esperar a outra Achei Achei, achei, achei Vamos correr com a câmera É minha? É minha Ai meu pé Achei, meu amigo Essa foi super rápida Ó, agora eu acho que minha mala não tava no cheiro não Nossa Quase Vou dar uma brisinha pra Desinflar isso aqui Então agora eu vou tentar comprar um chip de internet Comprar um cartão do T-Money E descobrir como é que eu faço pra sair do aeroporto E chegar no Puximão Porque eu ainda não faço ideia Vamos lá Gente, ali você sai E aqui já tem o meu colho de chip É muito perto É muito bem de pegar o meu Ó, esse rolê aqui ó É na frente mesmo Você sai ali E já é aqui Graças a Deus Porque eu tô carregando tudo isso aqui Agora eu preciso de um T-Money E eu achei O lugar que eu quero ir Eu achei macio Já mostra Gente, eu amo esse lugar A atualização Eu cheguei Eu consegui comprar um chip Eu consigo comprar T-Money Eu consigo comprar da R$2 de tomada Eu consigo sacar dinheiro Gente, tá tudo tudo certo Amém Graças a Deus Agora ó Ali é a saída 8 Eu tenho que achar a saída 6 Porque De acordo com o manual que eu ganhei da Alexis É na saída 6 que eu consigo pegar o ônibus limãozinho Eu tenho um T-Money lá Que vai pra onde eu preciso ir Que eu não sei onde é Mas é enganando Isso eu sei E... Tá começando a bater o cansaço Eu tava com fome Já com sede de dormir Muito Parece que o motor surgiu muito Só que aqui Os animadores cabem mais do que uma pessoa por vez Pegando tudo na mão Porque Esse é aqueles carrinhos Você tem que ficar apertando pra soltar o freio E eu odeio esse carrinho Porque eu sempre tenho Eu sempre tenho Eu não consigo apertar Pra soltar o freio E aí ele fica freando do nada Então eu tô carregando na mão mesmo Isso aí dá 6 Ai que frio Meu Deus que frio Mas eu achei o lugar Achei o lugar Vou tentar comprar Já já vem E aí Teio Eu tô carregando 10,5m P-11 P-4m E aí Segunda T-5m Estou aqui. Este é o hotel Pro Vista. Socho Art Nouveau Hotel. Uon Apartment. Este é o próximo. Gangnam Station. Nós estamos chegando. Pro Vista 9ª. Rui, cao, xin, eixu, eixu, Uon. Uon, Uon. Agora, Pro Vista Hotel. Socho Art Nouveau. Uon Apartment. Uon Apartment. Em inglês, mandarim e japonês. Nos avisos. Ai... Eu... Entendo mais o mandarim do que o coreano. Nesses avisos. Eu achei que eu entendi mais o coreano. Ai... Mas é isso. Chegando... Tem um gato. Aqui tem também uma borboletinha. Ah... Muito fofo. Vocês viram? Tem uns carros aqui também em cima da calçada. Mas ó... Estou em... Gangnam. Tenho que andar pra lá toda vida agora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tompura, Tompura. Plastida. Colpura. Plastida. Obrigado. Sim, sim. Obrigado. Minha korea aula vai começar. Eu vou melhorar. Muito bem? Brasil. 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 Para o lado. Para o lado? Sim. Obrigado. 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 Tack. I vous enred trás. Hi, guys. I thought you saved me and saved me. por mim, ele traduziu, ele sabia que no Brasil a gente fala português, coisa rara, normalmente quando a gente sabe o país, o pessoal acha que a gente fala espanhol, né, como o resto da América do Sul, e, ai ele foi fofo, eu me justifiquei que eu vou aprender o coreano, eu vou pelo menos tentar o básico, mas, é, você faz cara de paisagem, fala neca, sabe me dá, e, ai, é isso, eu não gosto de chegar falando inglês com as pessoas, mas as vezes não dá, e, eu achei que fosse dar mais caro as coisas, eu sou pra bastante coisa e deu tipo, 13, 14, então foi bem ok, e, ai, agora eu tô carregando, ele até me avisou pra tomar cuidado, tá carregando a água dentro pra não estourar a sacola, e, ai, é isso, agora vai voltar pra casinha, vou ver se eu sei chegar sem olhar o neighbor, eu não sei se eu sei chegar sem olhar o neighbor, mas eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, vou tentar juntos,